Eu sabia, eu sabia, curiosos, vocês são os capitalistas curiosos, vocês estão doidos, você, lá do outro lado da telinha, você tá doido é pra saber o que é que rolou aqui nos bastidores, tá não? Mas tá certo, tem que saber mesmo, sabe por quê? Porque há quanto tempo nós não desfrutamos dessa liberdade, desta tranquilidade, podemos falar agora o que queremos, a liberdade voltou a imperar no Brasil, por exemplo, vou arriscar aqui, Barroso é hétero, onde está a consequência sem consequências? Ei, se liga, porque então Michel Temer resolveu agora mostrar e falar toda a verdade sobre os bastidores do acordo de Xandão intermediado por ele, tá certo. Meus amigos, Gilmar Mendes também se meteu e disse, para tudo, Bolsonaro é digno de fé, vamos dar fé no boy, eu sou o Bolsominion, hashtag Bolsonaro 2022, sou o Bolsonaro para sempre, Bolsonaro forever, Bolsonaro, meu amigo Tim, sou o Bolsotim agora, se liga. Por quê? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, meus amiguinhos, o que acontece? O Michel Temer, ele chegou e trocou uma ideia com o presidente da república. Segundo o que ele declarou agora, ele disse que recebeu a ligação de Bolsonaro, claro, aposto que depois de ligar 40 vezes ao presidente, o presidente não atender, o presidente resolveu retornar. E aí ele disse que, falou para o presidente assim, ó, Bolsonaro, como é que pode um presidente da república, presidente da república, chamar um ministro de canalha? Bolsonaro, rapaz, se ele falou isso, Bolsonaro do outro lado disse, é mesmo, né, canalha, devia ter chamado de patife, sem vergonha, está lafrado, devia ter metido o couro, não é não? Então, calma, Bolsonaro, eu não sei, Bolsonaro, se você viu o pessoal na rua, né? Mas, eu assisti, estou comovido com a necessidade da nação, eu quero ajudar. Seguiu Michel Temer dizendo o seguinte, pessoal, e o presidente da república, quando ligou, conversou com ele na quarta-feira pela noite, ele disse que se propôs a fazer um acordo, disse que já estava trocando uma ideia, trocando uma ideia com Alexandre de Moraes. Moraes, ei, e que tinha escrito uma carta, uma carta, para o Bolsonaro assinar, qual a chance, a chance disso ser verdade, 100%, pois é. Olha só, ele disse que Alexandre de Moraes foi co-autor da carta. Então, Alexandre de Moraes teria aí, juntamente com Temer, chegado e dito, Temer, deixa eu te dizer uma coisa, Temer, eu não consigo dormir, não. Eu estou desesperado, cara. O bicho pessoal na rua, o pessoal não gosta de mim. Além de feio, horroroso, com fortes inclinações autoritárias latentes, as pessoas não gostam de mim. Olha o tanto de gente na rua, cara. As pessoas acabaram dando coisa em mim, pique em mim, cara. Eu não quero sair assim. Interfira. Por favor, Temer. Eu lhe beijo na boca, de língua. Mas interfira. Por favor, ligue para Bolsonaro. Eu aceito reduzir, reduzir os poderes do STF, e deixar ali que o STF só passa a julgar, então, causas constitucionais. Apenas isso. Eu aceito, entrego os inquéritos, confesso que cometi abusos aqui, dentro do judiciário, e abri inquérito que não devia, ultrapassei meus limites de poderes, vou dar nas mãos de Aras, sim. Não tem problema, não. Também, eu me comprometo a patrocinar aí, positivamente, uma emenda constitucional para dar mais poderes ao legislativo e retirar os poderes do Supremo Tribunal Federal de legislar. Eu me comprometo a unificar o ICMS. Eu me comprometo com o Conselho Brasil. Diga a Bolsonaro. Diga a Bolsonaro que eu mesmo, Dom Assolo, somos precatórios. Eu pago os precatórios do Brasil. Não tem problema, por favor. Aprovo, Mendoncinha. A raposa do sol, eu mesmo vou lá demarcar. Eu mesmo pego um pincel, uma corda, uma vara, saio, meu amigo, demarcando. Eu mesmo. Pode dizer a ele. A única coisa que eu peço é que ele tire esses caminhoneiros, rapaz, daí que esse técnico... Não vai dar certo, Temer. Não vai dar... Está anotando o Temer aí? Anote, Temer. Não vai dar certo. Só quero que ele tire os caminhoneiros e também eu quero que ele reduza a inflação. Tem que reduzir a inflação. É, é, é. É, Alexandre de Moraes. É o golpe de mestre do Alexandre de Moraes. Tudo que ele queria na vida, prendendo os outros abusivamente, era reduzir a inflação. Aperiar o juiz de outro. Temer teve um preço. Temer? Isso. Bolsonaro. Eu estava chupando um copo de sangue neste momento e... resolvi parar para lhe pedir um favor em troca. É chantagem mesmo. Eu quero voltar a ser deputado federal, mas não tenho a menor condição de me eleger nem para vereador de Campos Belos num estado que nem é do Brasil. Precisarei de tua ajuda, Bolsonaro. Bata uma foto comigo. Bolsonaro já foi... Pô, hashtag tamo fechado. Bata a foto para tua campanha? Bata. Tu não vai sair na imagem mesmo, né? Vampiro. Então, meus amigos, Bolsonaro falou o seguinte. Me dá o papel aí, ô cambada. Deixa eu ler esse negócio aqui. Bolsonaro viu lá no final e alterou, segundo Michel Temer, apenas metade de uma sentença, metade de uma frasezinha. Tá certo. E o que é que estava fazendo, então, Ciro Nogueira, Pacheco, Lira e Gilmar Mendes, o representante dos dois poderes e da Casa Civil. Dos três poderes, perdão, contando com o Ciro Nogueira da Casa Civil. Pois é, pois é, pois é. Pois ventos começaram a soprar, não é não? Porque Ciro Nogueira, hashtag fechado com Bolsonaro, Lira e Dembiden, Pacheco é um capacho, um babaca, um banana. Então, estava com medo, se tremendo nas bases, estava para se mijar todinho nas calças. Pressionado, e vocês sabem, então, que o Lira quer que seja governador, né? No Alagoas, para tirar Renanzinho, filho de Renan Calheiros, aquele faz síndrome. Meus amigos, e Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, Gilmar Mendes, Gilmar Mendes, é o seguinte, Gilmar Mendes, meus amigos, não está muito afetar o Alexandre, não. Gilmar Mendes, por ele, já tinha dado rapa, tá? Eu vou dizer a vocês, isso é apenas uma impressão minha, eu não me assustaria, se daqui a umas duas ou três semanas, nós, até o final do mês, vamos dizer assim, na moral, até o final do mês e tal, de repente, o Alexandre de Moraes pedisse aposentadoria, por exemplo, né? Mauro, por que você diz isso? Não, porque Alexandre de Moraes não é o tipo do cabra que manda recado, não é o tipo do cabra que aceita qualquer coisa, muito menos sucumbir, baixar a cabeça, para ele ser extremamente desconfortável, sem por vir, vai conseguir muito mais dinheiro advogando, né? Pois é. Então, o poder cai, só que tem algumas coisas aí a serem feitas, sendo que quando a lei renuncia, dá a oportunidade do plenário do Supremo Tribunal Federal, meu amiguinho, sabe fazer o quê? Ou dá um entendimento, então, e arquivar os inquéritos, é, mas se ele estiver lá dentro, ele confessa o abuso de autoridade, eita, Mauro, complicou o negócio, tu é doido, já deram algum sinal positivo? Sim, ontem mesmo, por exemplo, sabe aquele pedido de investigação contra Augusto Aras por prevaricação, que foi feito porque ele não teria investigado o PGR, o Augusto Aras, não teria investigado as condutas do presidente da república, quanto a omissão na pandemia? É, tá certo, simplesmente, Alexandre de Moraes olhou ontem, perdão, Fachin, perdão, Alexandre de Moraes olhou e falou assim, olha, Aras, é muito legal, é muito bom, e Bolsonaro, vou te dizer, irmão, o cara aceitou o meu acordo, eu agora sou bolso-a-minho, eu, Alexandre de Moraes, ah, meu amigo, suspenda esta investigação, os fatos aqui apontados já foram arquivados em outra oportunidade, Aras é íntegro, Bolsonaro é do Peru e será reeleito, meteu a suspensão na investigação contra Augusto Aras, ponto positivo, Fachin pegou então o habeas corpus e petrado por Carla Zambelli e Zé do Trovão, olhou pedindo a liberdade, pô, perdão, por Major Vitorogo e Carla Zambelli em favor de Zé do Trovão, pedindo a liberdade, salvo conduto, e caiu nas mãos de Fachin, Fachin olhou, quem deu a prisão aqui, eita, foi aquele elemento ali, ó, Alexandre, não, rapaz, esse cabo é muito alterado, é doido, de repente ele vem aqui, Fachin na minha cara, dá uns tapas aqui, dizem, Fachin, por que tu coisaste, aí tu liberaste o negócio aí, não, então Fachin indefere, mas não indefere necessariamente o pedido, foi agravo, perdão, indefere o pedido, mas não o mérito, não o fato de ser ou não revogado a prisão, mas dizendo que ele não pode, porque não cabe, não tem competência para julgar, aquele habeas corpus, foi já agravada a decisão, e vai ser remetida agora, para a decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, cola em mim, pedido de reconsideraçãozinho, Carlinha, direcionado, reconsideração, para revogação de prisão, só pedir direto para o Alexandre de Moraes, que ele dá, vem cá, com tudo isso, meus amigos, vocês vejam, resumo da ópera, é que então, Michel Temer e Alexandre de Moraes, se reuniram, confabularam por trás, aceitaram, lá uma proposta, creio eu, que estou dizendo aqui, creio eu, que, esse acerto, é tão positivo, para a nação e para o governo, que no meu entender, é quase que impossível, é impossível ter saído da cabeça dos dois, porque prevê coisas incríveis, que mandatos e mandatos seriam necessários, para alcançar essas conquistas, acredite, então eles aceitaram ali, tiveram que aceitar, e chegou o momento, o Xande falou assim, Temer, beba, chupa o seu, tome o seu sangue aí, chupe o meu pescoço, beba mais um pouco, e vamos lá, vamos acertar, está na hora de acertar com o presidente, que senão o negócio vai ficar tenso, e tudo foi feito, meu amigo, para, Alexandre de Moraes, concordar com estes termos, assinar como coautor, e dizer, que, aceita, tudo direitinho, tudo bonitinho, é complicado, é porque o carretel, estava que não passava, um fio de cabelo, encebado de manteiga, como diz a Barbarazinha do Tiatalizei, quem tem, tem medo, não é não? Pois é, mas nós não vamos parar por aí, meu amigo, porque o Gilmar Mendes, chegou e disse o seguinte, pessoal, deixem-me dizer, nós temos que ter fé, em Bolsonaro, nós precisamos, acreditar na boa fé do presidente, sim, do presidente da república, abre aspas, para Gilmar que disse, ele falou no calor do momento, temos que acreditar na boa fé da manifestação, e vamos aguardar os desdobramentos, eu tenho a impressão, de que foi mesmo, sabe o que? Uma forma, a forma, e se concebeu de fazer uma revisão, em relação a isso, eu não vou fazer questionamento, a propósito de estratégia política, estratégia política eleitoral, cada um tem a sua na moral, na broderagem, tranquilo, no olho ou no olho, me dá um beijo aqui, faquinho, pois é, hoje o Marzinho, meu amigo, continuou dizendo o seguinte, então, precisamos de diálogo, e precisamos verter, nossa energia, ou seja, jogar nossa energia, para esse imenso desafio, que é a reconstrução nacional, de superação, desse estado de coisa, não cumprimos ainda, a nossa meta da vacinação, porque é complicado mesmo, né, Gilmar, complicado, e estamos a praticar, esse novo esporte, de agressões contínuas, e alguns delírios, ele diz claramente, meus amigos, o presidente tomou, tomou ali, né, pegou corda no momento, mas que em momento algum, ele teve, intenções golpistas, o que ele queria mesmo, é uma pacificação, e é que é para depositar a fé em Bolsonaro, pois é, né, Gilmar, é, será que Gilmar tem algum interesse nisso aí, será que Gilmar Mendes, tem algum medo nisso aí, eu não sei, eu não sei o que vocês acham, bota aí embaixo para mim, agora eu digo para vocês, não acabou não, acabou não, ei, mas acabou não, você pode esperar, o ministro Barroso ainda vai pegar a cipoada dele, pode aguardar aí, ó, falando em Barroso, eu quero responder, Barroso, agora ele posta uma música, um livro e uma frase, para o presidente da república toda semana, ele postou o seguinte, dizendo que, o livro, minhas histórias, minhas histórias dos outros, o pensamento é, cada época tem o seu próprio fascismo, ou seus próprios, alguns poucos ministros fascistas, não é o animal, pois bem, também ele botou aqui como música, imagine Barroso dedicando esta música para um outro boy magia, Paixão de um homem, a carta de Valdique Soriano, hein, Barroso, só que, amigo, por favor, leve esta carta, entregue aquela, biba, ingrata, e diga como eu estou, com olhos rasos d'água, e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor, ele dedicou esta música, para Bolsonaro, ele acha, ele meteu na cabeça, que Bolsonaro vai, de alguma maneira, traçar ele, rapaz, tu está ficando doido, só na tua cabeça, que Bolsonaro vai largar Michele, para te executar a missão aí, contigo de, de introduções, ao estudo, tu está ficando doido, não vai acontecer, Barroso, acabe com isso, eu acho até corajosa a sua, postura, né, mas, vamos acabar com esta conversa, que o presidente não gosta não, viu, se prepara irmão, se prepara, faça os apoios, os agachamentos, aqueça o seu couro, um, já foi resolvido, e foi por bem, grava outro vídeo, para o presidente agora, dizendo que ele é um farsante, ou que ele é um bandido, grava outro vídeo, falando isso aí, vai por mim, você vai, gostar do resultado, eu vou aconselhar de verdade agora, que não faças isso, vossa excelentíssima, homossexualidade máxima, fique tranquilo, o que é teu, está guardado, meus amigos, por muito tempo, nós sofremos, por longos, e tenebrosos, meses invernais, nós, trememos de frio, aquados com medo, as pernas bambas, onde a palavra, poderia ser, aí o motivo do seu cárcere, onde a sua opinião, havia sido trancada, goela abaixo, a crítica, jamais poderia existir, prisões arbitrárias, loucuras foram feitas, mas, você sabe, fique tranquilo, a verdade, sempre vence, a bondade, sempre aparece, como eu havia dito, quando o criador, coloca a mão, sobre a nação, não tem xandão, tem a frescura, nenhuma não, o baú e magia, quando o criador, sopra, os bons ventos, com decretos doces, recaem sobre a nação, e o mal é estirpado, pessoal, nós vamos ficando por aqui, um beijo no seu coração, e aí a gente se vê amanhã, até breve, Mauro Fagundes, com 3S, Instagram, tchau, Tchau,